Aqui você aperta a buzina, para cá você liga a seta para cá e para lá, para a direita. Aqui você liga a luz, aqui você liga a luz e aqui você vê qual luz que acenda. Você tem que ligá-la primeiro, depois você vem aqui. Aqui são os comandos do ar-condicionado, as alavancas do hidráulico, o volante tem a altura e profundidade, freio de mão. Aqui são os ajustes do hidráulico dele, dos braços hidráulicos. Aqui é o modo automático das trocas de marcha. Aqui é para você andar na estrada com ele, que ele libera a reserva de torque dele. Aqui é o bloqueio automático, aqui é bloqueio temporário, aqui é a tração e aqui é a tração automática. Aqui na hora que você vai fazer volta com o trator e na hora que você exterça o volante, ele desliga a tração automaticamente. E aqui você empurra para trás e para frente o acelerador. Aqui você regula, você vai ligar isso aqui para você trabalhar e esse botão aqui você vai trocar dele para maior e da maior para menor. Só teclando nele ele já vai trocar. Ó, tá vendo? Esse jogou para frente, acelerou ele já desliga. Esse de trás, aqui atrás tem um botão. Para você ir para frente e para trás sem precisar apertar nesse botão, sem levar a alavanca para frente, você aperta aquele botão de trás e esse botão para frente. E esse para trás. Só que você só consegue fazer com esses botão depois que você sair com aquele. Primeiro tem que sair com aquele para depois você conseguir trabalhar com esse, senão ele não sai. É mais ou menos isso, o mais importante. Aqui é os ponteiros, mostradores. Aqui é o que você mexer no mostrador dele. Vai trocando, as parciais. Ali as marchas e aqui os ponteiros de combustível. Mais ou menos isso. Que espuma 200. Aí precisa ser. Obrigado.